E aí, vitaminados, e aqui o Alain? Sejam bem-vindos para mais um vídeo de... Ah, bom, Gui. Estamos aqui de volta no Raiden. Sick. E eu, por sorte, começando já de postor. Pois é. E o pingue tá estralando nos 5 mil, cara. Por isso que a galera tá dando um erro, caindo. Meu Deus. Olha isso, meu Deus do céu. Não, tem... Tem pouca pessoa. Tem. Ai! Ai. Não consigo atacar. A música. Meu Deus, a música. 5 mil, 6 mil de pingue. Eu tô... Morri. Só tem eu. Só tem eu. Eu morri. Como assim? Mano, que tepes... Só tem eu. Não tem mais ninguém. Tá voltando o pingue. Deixa eu ver se não tem mais ninguém. Não tem mais ninguém. Não tem mais ninguém. Tá diminuindo o pingue. Eu vou ver se vai acabar. Gente, o que é isso, cara? Só tem o de fantasma aqui. Que negócio doido estranho, cara. Não tem... Não tem outra pessoa viva? Não. Só tem você assim no jogo. É só isso. Não, eu vou procurar. Alguém deve estar bugado. Não é possível. Pode ser. Porque pra mim não tem ninguém pra assistir. Só tem você. É pra ter acabado, véi. E no procurar não tem ninguém. Alguém deve estar bugado, tipo assim, no corredor ou... Among... Earth. Pugs. Meu Deus, cara. Talvez aqui. Nossa, mas foi uma bugada nervosa. Foi. O jogo bugou tanto. Só porque eu virei impostor. Pois é. Eu virei impostor e olhei no que deu. Bom, é isso. O jogo só não quer acabar. Apenas. Apenas. Vamos pra próxima então, porque... Bora. Não tem nada que fazer. Segundo round, galera. Vamos lá então. Espero que seja normal. A gente tá usando o servidor europeu agora. Sim. Recomendações de vocês. E vamos ver. Vamos nessa. As duas pessoas já saíram. É. Será que deu erro? Acho que não, né? Acho que saiu porque não deve ter virado impostor, talvez. Ah, é verdade. Tem essa opção. Mas o pingue tá estável. Tá. Mas 200 de pingue é dolorido, hein? É. Mas é melhor do que 5 mil. Brasil tá sem moral nenhuma, galera. Tá. A gente tá sem moral nenhuma. Horrível. A gente tinha que ter um servidor faz muito tempo já. Concordo plenamente. Ai, meu Deus. Tô escutando ele. A gente tem que se antecipar, tipo assim, muito. No que vai fazer. Tá, eu tenho gasolina. Tem gente nas câmeras. Tem, tô vendo. Ah, meu Deus. A barrinha subiu, mas ele nem entrou na enfermaria. Eu preciso ir na DM. Eita, tem um corpito aqui. Tem eu e você e mais um, então, hein? É. Vamos lá. É sobre isso. É sobre isso. Isso. Eu e você. Só e você. Onde será que foi? Eu acho que foi lá pra parte dos motores ali da... Ai, eu tô aqui. Socorro. Não tô vendo ninguém. Não é nada. Nem ninguém. Corpitos. Corpitos. Tá, ele tava na administração. É, eu vi. Nas câmeras. Eu e as câmeras. Elas são minhas melhores amigas nesse jogo. Tá, vai ser difícil terminar esse upload. Opa, navigation. Cuidado, hein. Ele tava aqui nessas regiões aqui. Vamos tentar sobreviver os dois. Vamos. Faltou um minuto só agora. Ai, meu Deus. Termina. Ai. Quase me pegou. Escutou o barulho. Ele podia ter me pegado. Ai. Terminei mais um. Vou terminar o fio. Provavelmente vai acabar o tempo. Ai, meu Deus do céu. Ele quase me pegou. Então, eu não sei. Socorro. Onde? Onde você tá, meu filho? Nossa, eu só tenho mais uma tubulação. Não, tô ferrado. Quanto tempo? Tá, 50 segundos. 50 segundos, ok. Acho que tá bom, né? Eu vou pras câmeras. Tá, eu vou ficar aqui na... Ele tava aí perto, viu? Tá. Eu não sei se tava perto de mim, mas eu tinha... Ele tá na tubulação da segurança, aí na enfermaria e vim pra... Eu acho que ele tá vindo pra cá. Ai! Nossa. Eu tô aqui, eu tô aqui na navegação, hein. Ele tava nas câmeras. Eu tive que entrar no duto, senão... Eu ia de comes e bebes. Aqui nada da barrinha. Aqui a barrinha é canto alto. Mas eu dei um olé nele na cafeteria. Deixa eu ver. Tá, ele passou lá na navegação. Acabou minhas tubulações. 9. Corre, 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 corre. Ai! Deus. Ai! 5, 4, 3. Acabou minhas tubulação. GG? GG. Nossa senhora! Bora pro próximo. Terceiro round, galera. Vamos lá. É o lobisomem. Isso daqui dá azai ou dá sorte? Acho que dá azai. Dá azai. Muita azai. Vou fazer lixo aqui na cara dele. Eu sou dessas. Vamos embora. E é o server. Só tem uma tubulação. É. Só mantém a região, que é a Europa, né? Sim. Que tá realmente bem melhor. Obrigado pela dica, galera. Valeu mesmo, porque tava difícil, viu? Pois é. Pingue com 5 mil não dá não, gente. Não. Não dá não. É triste. Tem uma tubulação. É. Então, tem uma tubulação só. Eu percebi que ele passou aqui do lado, mas ele não entrou na elétrica. Se eu tivesse usado, eu já estaria lascado. Tem que ter muita atenção pra usar agora. Tá. Ele passou pro meu... Acho que deve tá cego esse impostor. Deve tá com pouca visão, sabe? Amei. Passou do meu lado. Bem melhor. E nem voltou. Tá. Mais um fio. Mais um e eu já acabo. Na elétrica. Tem um fiozinho pra fazer também. Tá. É dolorido a gente ter 200 de pingue. É. Mas... Pelo menos a região Europa tá... Tipo assim, é 200 de pingue, mas pelo menos tá melhor do que... É. Eu tá com 150 e ataca de longe. Nossa, eu ia de Combs e Bebs agora. Eu amo muito de Combs e Bebs. Tem que esperar 30 segundos pra terminar o DNA. Tô sem tubulação já. Eu também. Felicidade. Mas eu tenho coisa na elétrica e tá lá. Tava. Olha, vai dar tempo. 19. Se alguém fizer tese que não vai dar tempo de eu examinar as amostras. E eu tenho tese. Ah, já era. Eu não consegui terminar meu fio. O impostor. Ou a impostora, não lembro. Só conseguiu atacar uma pessoa até agora, parece. Pois é. Ah, tamo todos juntinho aqui. Tudo juntinho. As furosinhas. As carinhas. Ah, não dá. Eita, nós. Eu vou ficar aqui, eu vou ficar aqui. Quem vai ser sorteado? O Silvio Santos. Tá vendo, tá vendo? Ai! Não! Sai da minha cola, você... Nossa, ele foi e voltou. Sai fora daí. Vou parar. Tá atacando. Ah, atacou. Agora atacou. Agora atacou. Mano, que estranho. Ai, que medo. Eu não sei onde ele tá, velho. Oi, moço. Você veio daqui, então provavelmente ele tá lá, né? Eu vou junto com você aqui. Eu acho que a visão deve estar muito curta do impostor, galera. Porque foi muito estranho tudo isso. Oi, oi. Nossa, passou por você e pegou laranja. Socorro! Yeah! Dá azai mesmo, dá azai mesmo. Bora! Bora. Mais uma rodada. E hoje eu tô com sorte, hein? Agora vai, hein? Vamos ver se agora eu dou sorte mesmo, na verdade. Porque a primeira, meu amigo... Agora vai! Quem viu, 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 não viu. Agora vai, vai, vai. Agora verás. Tá sem lanterna, hein? Bom demais. Bora. Nossa, eu tô com uma visão absurda. Ai, meu Deus. Sai fora daqui! Opa! Nossa, se você tá com a visão boa, lascou, cara. O impostor não pode ter a visão boa. Nossa! Meu Deus! Tinha um monte de gente ali, que delícia. Ali é onde? Só pra bem saber. Ali é onde fica, sabe? As coisas? Aham. Bom, já tinha apertado o Q, né? Mas fazer o Q? Deixando uma área que eu não fui ainda. Opa! Vai estar a tubulação, não. O que tá acontecendo, cara? O que que tá acontecendo aqui? Que medo, cara. Opa, viu o nome. Tem dois ainda. Engraçado que eles se esconderam ali e esqueceram que o nome fica aparente. Se for ouro, se for ouro. Tá, motor de cima. Sai! Tem nada no motor de cima! Vem. Vem, não! Vamos daqui Tá, administração Ah, eu tenho que fazer task Tem uma pessoa na elétrica Meu Deus do céu Fora que eu tô rápido pra caramba agora Depois dos ataques Caramba, mano Tô falando de outubro Ai, não Mano, que isso Você tava andando do meu lado Não tava não, pra mim tava bem longe Aí você nem entrou, você só teleportou pra dentro Ai, meu Deus 30 segundos Graças a Deus Nossa, pouco, hein Vocês tem quantas tubulações? 5 Ah, então é isso Eu usei duas já Ah, não Nossa, o meu Q foi rápido agora, hein Droga Toma, no último segundo Último segundo Que isso, cara Like-o? Ajojou demais Você escreveu? Ajojou Até aí, ó Falou Pra ele E? Tchau E? Tchau E? 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma